Música Feriado do dia do trabalho é sinônimo de descanso? Não pra todo mundo, viu? Muita gente não pode deixar o compromisso de lado, enquanto outras pessoas aproveitam a oportunidade pra faturar mais. De acordo com a legislação brasileira, quem não tem folga nesta data deve receber dobrado. Com o feriado, o movimento é maior no restaurante, o que significa trabalho dobrado. O funcionário atende os clientes e ainda cuida da churrasqueira. Feriado não, todo dia de trabalhador. Não é todo mundo que pode folgar todo feriado, o Brasil continua, né? No Brasil, o trabalho em dias de feriados, civis e religiosos é vedado pela legislação e as empresas que não cumprem podem sofrer punições. Agora, quando não dá para parar, os trabalhadores devem ter os direitos garantidos. Se, excepcionalmente, a empresa ou a atividade for de natureza indispensável à sociedade, pode haver o trabalho. Contudo, esse trabalho tem que ser compensado ou com uma folga no dia seguinte ou com o pagamento em dobro deste dia trabalhado. Motivados pela remuneração em dobro, esses funcionários não se importam em trocar o descanso pelo trabalho. É um dinheiro a mais que entra no final do mês, para a gente fazer as horas extras, né? Quem também aproveitou o feriado para ganhar dinheiro foram esses vendedores de mudas de Tupã. Aumenta a renda? Aumenta. Aumenta bastante que o feriadão, o pessoal está tudo aí tranquilo, vem comprar, ajudar nós. E estamos aí, trabalhando aí. Longe de casa há dez dias, o caminhoneiro que mora em Guarulhos, depois de muito trabalho na região, espera ver a família mais cedo e aproveitar o fim do feriado. Mais sossegado o feriado, tem muita gente em casa, descansando, aí a estrada fica mais sossegada mesmo. Mas nem todos tiveram compromissos com o trabalho. Esses dois amigos aproveitaram o feriado no meio da semana para pedalar. Percorrer 50 quilômetros de trilhas foi o desafio. Afinal... Trabalhador é para a gente não trabalhar, né? É, muitas pessoas decidiram abrir mão da folga de hoje para praticar solidariedade. No Parque Industrial em Campinas, voluntários fizeram a alegria de milhares de moradores com uma ação comunitária que já virou tradição no bairro. A mobilização contou com a participação de profissionais de vários setores. Na área da saúde, foram feitos exames preventivos, testes de glicemia e checagem de pressão arterial. A gente pensa na prevenção. Porque não adianta, depois da doença estar instalada, você correr atrás. Quem estava com problemas de visão também pôde ser avaliado. Dúvidas jurídicas e de previdência social foram esclarecidas. Mas o espaço mais procurado foi aquele que cuidava da beleza, onde muita gente aproveitou o feriado para mudar o visual. É um dia bom para cortar o cabelo, já está na hora de cortar mesmo. Então aproveitar, né? Eu aproveitei para cortar o cabelo, aproveitei para cortar o cabelo das crianças e aproveitando também para ficar um pouco mais bonita com a sombrancelha. Esta é a nona edição do evento, organizado pela Igreja Presbiteriana do Parque Industrial. Foi uma disposição que nasceu no coração primeiro da igreja de ver a necessidade do bairro e da região. Então por que no feriado do dia do trabalho a gente trabalhar para a região e para favorecer as necessidades do bairro e da região. E não foi só com a ação social e descanso que os trabalhadores comemoraram o 1º de maio. Vários municípios brasileiros tiveram hoje eventos culturais com sorteio de prêmios. Em Campinas, a festa aconteceu no Largo do Rosário. Para ver os artistas no palco, as crianças precisaram de uma forcinha dos pais. Teve gente que não perdeu tempo para registrar os momentos do show. A festa do trabalhador foi organizada pelas centrais sindicais e prefeitura. É para comemorar esse grande dia de lutas e conquista do nosso povo trabalhador que vem construindo esse país desde o descumprimento do Brasil. A estimativa da organização era atrair 30 mil pessoas. Mas segundo a polícia militar, cerca de 5 mil compareceram. Cupons foram distribuídos para o sorteio de dois carros e três motocicletas. Para aumentar as chances, cada pessoa preencheu vários deles. Preenchei 40, ela está preenchendo mais um pouco. Desde que hora vocês estão preenchendo isso? Não, nós acabamos de chegar. Sem espaço suficiente para escrever, o jeito foi... Atrás, costa do marido, vai escorar. Vai que tenha sorte, né, de ganhar, né, que ninguém sabe, né? Foram contratadas dez bandas. No ritmo da música, a população comemorou as conquistas do trabalhador. Vem esse povo maravilhoso, as duplas, a equipe, todo mundo que colaborou, a prefeitura, o sindicato, é só alegria. No próximo bloco, uma verdadeira aula de história para os apaixonados por ferrovias. Não saia daí.